A CIDADE NO BRASIL Estou aqui! Querido! Ah, querido! Ah, você cresceu! Eu não estou crescendo mais, já parei! Ah, bom, você tem o que ir de 190, acho que não importa a sua altura. Ah, eu estou atrasada! Aonde você vai? Ao consulado, para um coquetel e um novo lugar, no sorrou para jantar. Tem cada novidade, tudo lá engorda menos. Até o champanhe tem menos açúcar. Antes de eu ir, eu quero lhe mostrar seu presente de aniversário. Mas ainda falta um mês para o meu aniversário. Ah, não tem importância, vem vir assim mesmo. Ah, não, não, espera aí. Ah, vem, anda. Vá lá. Ah, não. O que você fez? Está parecendo um hospital. Não criste comigo. Eu me matei de trabalho para deixar isso bonito assim. Cadê minhas coisas? Minha mobília? É, parece que você não gostou. Não gostei? Eu odiei! J.J. Sabe quantos clientes meus dariam todos os seus dentes por um quarto de Julia Broccoli, assim? Os seus clientes põem os dentes num copo d'água toda noite. Tchau, 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 tchau.